Música Juninho que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar discussing pararádaro com R.B. rock aí tu virou mídia porra sai ao frente do youtube R.B. R.B. Já gozei amor, agora pode gozar R.B. 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 Já gozei amor, agora pode gozar Você pode me botar com força Você pode me botar com força Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor, que foda foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Efe Vai foder, vai foder, vai foder. Vai foder, vai foder, vai foder. Vai foder, vai foder, vai foder. Vai foder, vai foder. Vai foder, vai foder, vai foder. Soca, soca, empurra, soca, soca, tudo na fogueta Soca, soca, empurra, soca, soca, tudo na fogueta Tu já fez 15, então aguenta Fez 16, então aguenta Fez 17, então aguenta Tu fez 18, então aguenta Pega essa buceta, isenta o primeiro alento Soca, soca, empurra, soca, soca, tudo na fogueta Pau na buceta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Ele me pega, me bota, me chupa, soca na minha soca com vontade Ele me pega, me bota, me chupa, soca na minha soca com vontade Eu vou te empurrar Porra, 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 tu vai sentar na minha cabeça Eu, eu dei pro DJ e ele é o cara Na treta ele brincou e eu saí de lá camada Me pode gostosinho, só volta ele bota Ai que piroca grande e acabou com a minha jota Ai minha jota amor, tá bom demais Eu vou pra frente e você vem e tá chamando atrás O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, bota, tudo na minha soca Eu sento na vara, o tamanho não para Eu sento na vara, eu sento na vara, o tamanho não para Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar A gente não vai mais te chamar, RB A gente não vai mais te chamar, RB Tô brabo do Youtube Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Vem novinha, que hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Se tu correr o bicho pega, se tu ficar o bicho come Se tu correr o bicho pega, se tu ficar o bicho come Baforou, sentou, um trago, uma mamada Baforou, sentou, um trago, uma mamada Olha o novinha do santa na vara, olha o novinha do santa gostoso Olha o novinha do santa na vara, olha o novinha do santa gostoso Olha o novinha do santa gostoso, olha o novinha do santa gostoso Olha o novinha do santa gostoso, olha o novinha do santa gostoso Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Falei, falei pro DJ Juninho Um puto gostoso Manter o sigilo que nós já fudeu de novo A foda foi boa na onda do Goldin Ele me pegando e ficando galozinho Disse assim pra mim Agora se repara Vem ficar de quatro que eu vou empurrar a vara Vou ficar de quatro que eu vou empurrar a vara Eu falei pra ele Me fudeu gostoso Manter o sigilo que nós já fudeu de novo Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer Quero fuder, quero fuder, quero fuder Quero fuder, quero fuder, quero fuder Quero fuder, quero fuder Pode, pode no meu garoto Seta no meu garoto Pode, pode no meu garoto Seta no meu garoto Hoje eu vou comendo a chota Rapazão de bordo Pode, pode no meu garoto Quem é isso? Pode no meu garoto Aqui em Madureira é que eu te avistei E o Juninho me chamando Quando eu chego no chafadão a novinha só perde essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma a xereca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé, pega Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pé E se tu me machucar DJ Juninho desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera O DJ tá muito louco E o bagulho tá interessante Fudeu, vai porra das putiane Fudeu, vai porra das putiane Ela não pode ver nós de groquinha Que já tem que parar do lado O piranha Hoje tu fala de coisa revoltada Hoje tu fala de coisa revoltada Ela não pode ver nós de groquinha Que já tem que parar do lado O piranha Hoje tu fala de coisa revoltada Ela me viu De boné pra trás no pé Um atidade mil Ela me viu De boné pra trás no pé Um atidade mil O coração dela com certeza foi a mil O comentário que as amigas explodiu Explodiu Quando o prate passou ela sorriu Puxa o xilá nas cassa Tadinho nas cincurá Bonézinho pra trás Só caçando puta Só caçando puta Puxa o xilá nas cassa Tadinho na cincurá Bonézinho pra trás Só caçando puta Só caçando puta Noninho no curta Não tem jeito Escorrega, desliza em cima da minha pica A notinha requebrando, olha só como ela pica Vai subindo e vai descendo, assim o gordo se excita Escorrega, desliza em cima da minha pica Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de ovo, pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Escorrega, escorrega, escorrega em cima do peru Escorrega, escorrega, escorrega em cima do peru Esse é o Juninho de Madureira Respeita Vai fazer o que se é do Juninho que ela gosta Vai fazer o que se é do Juninho que ela gosta Ela vem pra Madureira, pra sentar na piroca Ela vem pra Madureira, pra sentar na piroca Senta, 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 senta Senta na piroca Senta, 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 eu sei que tu gosta Senta, 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 eu sei que tu gosta Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua xota Ela, ela, ela trava, você tá na ponto da pica Ru, vai, 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 vai bolando a share com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a share com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho O DJ que tá tocando e a mulher labrando o asso Fica de quarto da via zapada Prode largar o carimbo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, 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 cacete, caralho Obrigado.